Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Como é que você tá, mano? Beleza? Espero que sim, tudo em paz, tranquilos Aí eu aqui com a minha Joana Dark Blossom, meio sei lá, Vitar Ela tá linda ali e eu tô aqui também Galera, hoje eu trago mais um vídeo de Elden Ring, da localização que vocês mostraram pra mim Algumas pessoas vieram me chamar no inbox do Insta, muito obrigado, um beijão pra vocês E me mostraram a localização de uma armadura, cara E eu queria tá fazendo com vocês aqui em primeira mão, eu não fiz, não sei, não sei Me falaram e eu vou seguir os passos, né? Vou tentar fazer aqui o que o pessoal escreveu pra mim lá E se der bom, GG, se não, nem vou postar o vídeo Se você tá vendo o vídeo aqui, porque deu bom, então bora lá, né? Peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro pra auxiliar o nosso trabalho, dá essa força E se ainda não for um inscrito do canal, sinta-se à vontade pra conhecer o nosso conteúdo Dá uma olhada, vê os vídeos, quem sabe você gosta, né? Participe das lives também, todos os dias, às 21 horas Se você gostar, meu, se inscreva e faça parte da nossa família Galera, é o seguinte, ó, tem uma localização aqui, ó, logo no começo do jogo, tá? Você começa o jogo aqui embaixo, né, ó E aí vai subindo, 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 subindo Chegando aqui Chegando aqui Na cabana da colina atormentada, você vai pra direita O jogo vai te mandar pra cá, né? Lá pro castelo do Tempesvel Mas você vai pro lado contrário Aqui você vai encontrar a cabana do Mestre da Guerra Beleza, ó, tá bem aqui Tem até uma graça ali, né, pra você depois fazer viagem rápida e tal Aqui, galera, o que acontece? Esse maluco, ele é um comerciante, tá ligado? Olha aqui, ó Tá aqui a cabaninha dele Ele é um comerciante Que nos vende o seguinte, ó Vou mostrar pra vocês Habilidades Tá ligado? Ele vende habilidades Inclusive, eu comprei uma dele Que é essa daqui, ó Não, acho que tem que estar com a... Peraí, peraí Eu acho que tem que esconder Ou eu não tenho... Será que eu não tenho... Fé? Não, eu tenho Ou não tá habilitada também, né? Tem essa Mas eu peguei uma bem da hora dele Eu peguei uma bem da hora dele E a questão é a seguinte, mano A armadura que ele tá vestindo Tá ligado? A armadura que ele tá vestindo É muito pica das galáxias Como eu falei Eu não sei Eu não sei se vai dar bom Se não vai Mas... A galera falou pra sentar o supapo nesse maluco Se a gente bater nele Ele vai começar a lutar com a gente E se vencermos Ele vai dropar essa armadura Eu não sei Eu vou tentar fazer isso aqui com vocês Só antes Deixa eu só ver um lance Ah... Peraí, 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 peraí Então fica com isso aqui Ah, ó Isso aqui que eu comprei dele, ó Tá habilitado nessa... Nessa arma Mas beleza, beleza Eu vou trocar Vou pegar essa daqui Deixa eu desequipar pra ficar mais leve E vamos ver se é real mesmo Eu vou descer o supapo no maluco, mano É real? Acho que não Opa, opa, opa Eita Deu bom O cara vem Então é verdade que ele vem Ai, ai Mano, o cara manda um jeit-suga Tem show, mano Ih, chegou Olha o que tá rolando aqui Sai Ai, caramba Safado Ele recupera a vida Nossa Que safado, mano Ele recupera a vida Nossa, mano Será que eu consigo vencer esse maluco? Vai Vai Toma Não, toma não Foi metáfora Não era pra você tomar nada, não Ai Caraca, brother Cara Acho que não Minha Tá quase morrendo Pô, jogo Deixa eu matar Só quero uma armadurinha Calma Ai Toma Agora foi Agora foi Foi Meu Deus, mano Não Não Mano, faltava um pixel Faltava um pixel Eu não acredito, velho Puta merda Elden Ring é isso, viu, galera Elden Ring é você se emocionando o tempo todo quando tá vencendo algum boss E apanhar pra ele, né Olha lá, olha lá Ele já tá esperto Ai, caramba Peraí Nossa, já começou bem já Não Não Mano, o cara manda um Jetsuga mesmo, mano Meu Deus Ô, galera Eu acho que não vai dar bom, não Melhor deixar ele com a armadura dele, né, mano Deixa o cara, né, meu Nossa, velho Mandou Ai, caraca Para com isso, seu apelão Não Não, cara Ô, que raiva, mano Vamos lá Paciência Paciência Eu não vou fazer corte no vídeo, não, mano Eu não vou fazer corte no vídeo, não Vamos embora Vamos ver se é verdade esse lance aí Mas acho que é, mano Essa galera já falou que ele batia em mim Eu vim aqui mexer com ele Ele já veio brigar Então, se a galera falou que vai dropar Ele vai dropar, mano Opa Receba Receba Não, cara Não Sem Jetsuga Tem show, mano O cara não para, mano Agora você vai cair, mano Não vou te dar paz, não Morra Ah, mano Para de tomar esse Breguenite, cara Lute como um homem Eu posso Eu sou mulher Agora foi Agora foi 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 Ai Toma, safado Aí Ah lá, 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 lá Ah lá do lado, galera Dropou mesmo Elmo Colecionador das Feras Ah lá, ó Elmo do Colecionador das Feras Armadura Manopla Grevas Cetro Eita, mano Mano, não tinha nada aqui Mas beleza Peraí, peraí Vamos fazer um 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 travel Vamos fazer um travel Lá no Link Grave Vamos lá Vamos lá Cara, dropa mesmo Dropa mesmo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Equipamento Ah lá, mano Só que é pesado Que é desgraça Também, não? Nossa Peraí, peraí, peraí Olha como que já Nossa, velho Isso é muito bonito Vamos colocar aqui Acabou Olha isso, cara E a arma Era o que mesmo? Eu não tenho força, tá, galera? Mas vamos colocar só pra ver Tá Nossa Maluco Olha isso, galera Muito, muito brabo Muito brabo Ó Caraca Olha lá o porretão, velho Tá aí, galera Tá aí Qual que é o nome mesmo? Não sei o que Das feras Colecionador de feras Tá aí, pessoal O conjunto Colecionador De Feras Brabíssimo Brabíssimo Mano, e pra você pegar É ir lá, cara Vai lá Briga com o homem Que vai dar bom Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui Um forte abraço Ah, mais uma vez Muito obrigado vocês Que foram lá No Instagram Falar pra mim Sobre algumas armaduras E dentre elas Vocês citaram Essa daqui Mano, essa daqui Deu bom E eu vou atrás De algumas outras Que vocês comentaram lá também Se você tiver alguma dica De Eldar Ring De arma De traje Mano, vai lá no Instagram Ou no Twitter mesmo Chama lá o Lil Troca essa ideia Pra gente poder trazer Mais conteúdo também Eu tô começando agora Não manjo, né, meu Mas com a ajuda de vocês A gente vai longe Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí Tchau 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 Tchau